Você sabia que nós já tivemos dois campeões mundiais de Fórmula 1 que ganharam um campeonato somando menos pontos do que o vice-campeão? Como assim? É o que nós vamos explicar no vídeo de hoje. Sejam muito bem-vindos ao Botequim GP, eu sou o Iubueno e esta é mais uma crônica do Botequim. E antes de começar o vídeo, quero convidar vocês a conhecer a nossa loja do Botequim, onde você encontra camisetas como essa daqui que eu estou usando, entre tantas outras, e também conhecer a nossa parte de eventos, onde nós colocamos eventos de kart e automobilismo virtual, sendo o próximo dia 9 de janeiro o Circuito Botequim GP de Kart no kartódromo do Velopark. É só clicar nos cards aqui em cima que você vai tanto para a loja quanto para a nossa parte de eventos. Então vamos para o vídeo. Mas Will, me explica que história é essa de que o vice-campeão teve mais pontos e não levou o título. Eu explico. É que desde 1950, desde que a Fórmula 1 começou, ela sempre colocou no seu regulamento uma regra de descartes, ou seja, os piores resultados dos pilotos eram descartados e não contavam na classificação final do campeonato. No começo dos anos 50, se consideravam apenas ali, por exemplo, os 5 melhores resultados de cada piloto, lembrando que a temporada tinha geralmente 8 etapas. Então, os 3 piores eram descartados. Em alguns momentos, em algumas temporadas, esse número foi para 6, começou com 4, entre 50 e 53. Apenas os 4 melhores resultados de cada piloto eram considerados na tabela oficial do campeonato. Depois foi para 5, depois em algumas temporadas foi para 6, algumas voltaram para 5, mas foi mais ou menos nessa média. E essa regra ficou até 1969. Em 1969, eles criaram uma outra regra, que era o seguinte. Pegavam a primeira metade da temporada, descartavam o pior resultado, e pegavam a segunda metade da temporada e descartavam também o pior resultado. Então, por exemplo, se a temporada tivesse 10 etapas, eles pegavam os resultados das 5 primeiras etapas, descartavam o pior resultado, ficavam só com os 4 melhores. Depois pegavam as 5 últimas etapas também, pegavam os 4 melhores resultados, e descartavam o pior resultado de cada piloto. E isso foi de 1969 até 1980, quando a regra mudou novamente. A regra mudou para considerar apenas os 11 melhores resultados de cada piloto ao longo da temporada. Como naquela época, ali anos 80 até anos 90, a temporada tinha em média 16 corridas, e então descartavam-se os 5 piores resultados de cada piloto no campeonato. E essa regra durou até 1990, e a partir de 1991 não teve mais descartes. Todos os resultados em todas as corridas valiam pontos para a tabela do campeonato. E essa regra vale até hoje, ou seja, nós temos aí 20 provas, esse ano com 17, todas as provas, todos os resultados são contados na tabela de classificação. Mas quem foram os pilotos beneficiados por essa regra? Tivemos dois em toda a história. O primeiro foi John Surtis, em 1964, que terminou o campeonato com 40 pontos, já considerando os resultados descartados, e contra 39 de Graham Hill, que teve um quinto lugar no GP da Bélgica descartado, o que lhe fez perder 2 pontos. Se não tivesse os descartes, o campeonato ficaria 41 a 40 para Graham Hill, e ele seria tricampeão mundial de Fórmula 1. E o outro piloto beneficiado foi Ayrton Senna. Sim, Ayrton Senna, em 1988, ano do seu primeiro título, somou menos pontos do que Alan Prost. Na contagem final do campeonato, considerando os descartes, o campeonato ficou 90 a 87 para o piloto brasileiro em relação a Alan Prost. Mas na temporada toda, desconsiderando os descartes, o campeonato seria 105 para Alan Prost contra 94 para Ayrton Senna. Senna teve 8 vitórias e 3 segundos lugares como seus 11 melhores resultados, e Alan Prost teve 7 vitórias e 4 segundos lugares como seus 11 melhores resultados, sendo que teve outros 3 segundos lugares descartados, que foram os segundos lugares nos GPs da Hungria, Bélgica e Japão. O curioso é que todas as vezes que Alan Prost chegou na segunda posição, nessa temporada de 88, ele chegou atrás do Ayrton Senna. E teve algumas corridas, como por exemplo o Japão ou o Canadá, que o Prost estava na frente e foi ultrapassado na pista pelo Ayrton Senna, além do GP da Hungria, onde o Prost chegou a ultrapassar o Ayrton Senna, por um momento o Senna deu o troco e ele chegou a apenas meio segundo atrás do brasileiro. Eu não sei vocês, mas eu gosto dessa regra do descartes, eu acho que, primeiro, eu acho que os campeões que se beneficiaram dessa regra foram títulos justos, porque a regra era assim, era igual pra todo mundo, todo mundo sabia como funcionava. Se o Alan Prost, por exemplo, tivesse ido pra cima do Ayrton Senna ali na Hungria, ultrapassado, ou não deixasse o Senna passar lá no Japão, ele teria sido campeão, então ele sabia dessa regra. Então, títulos absolutamente justos, tanto do Surtease em 64, quanto do Ayrton Senna em 88. E eu gosto dessa regra, até uso essa regra na Copa Botiquim GP de Kart, os pilotos têm dois descartes ao longo do ano, e eu gosto justamente porque, ao meu ver, dá mais emoção ao campeonato, a chance do campeonato terminar antes diminui, e também pode trazer algumas situações para os pilotos. Por exemplo, vamos supor que hoje os 11 melhores resultados apenas valessem, e um piloto X lá tivesse 6 vitórias e 5 segundos lugares. E aí, ele estava lá na 15ª etapa do campeonato, estava andando em terceiro. Bom, em terceiro não ia resolver pra ele, porque esse resultado seria descartado. Então, de repente, por que não ele tentava uma estratégia meio louca lá, com um pneu diferente, enfim, ser mais agressivo, pra tentar passar pro segundo lugar, ou vencer a prova, porque ele sabia que esse resultado ia valer. Então, eu acho, eu gosto, eu gosto dessa regra. E eu quero saber a opinião de vocês. Vocês gostam dessa regra do descarte? Acha que não? Acha que tem que valer todos os resultados mesmo? Me contem aqui nos comentários. E esse foi os campeões que fizeram menos pontos que os vices, contado aqui na Crônica do Botequim. Esse tema foi sugerido por Rafael Ribeiro, através de um comentário em um vídeo anterior. Se você gosta de histórias da Fórmula 1 como essa que eu acabei de contar, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. E se você gosta do trabalho do Botequim GP, torne-se um apoiador. É só clicar em Seja Membro e receba conteúdos exclusivos, como lives exclusivas para os apoiadores, além dos erros de gravação desse vídeo aqui que eu estou gravando, entre tantos outros. Você também terá conteúdo exclusivo para apoiadores. Também convido vocês a participar dos nossos grupos no Telegram e no WhatsApp. Os links estão na descrição do vídeo. Certo, galera? Muito obrigado, grande abraço a todos, até o próximo e tchau!